Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Lá meu irmão, minha irmã, que reza conosco mais um dia da novena do Beato Padre Vítor. Vamos nos preparar para rezarmos mais este dia da novena, suplicando a intercessão do Beato com o coração de Pai. Por isso, invoquemos sobre nós a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A nós descei divina luz, A nós descei divina luz, Em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus. O amor, o amor de Jesus. O amor, 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 o amor Nos corações, nos corações A luz decente, divina luz A luz decente, divina luz Em nossas almas acendeu O amor, o amor de Jesus O amor, o amor de Jesus Este ano de 2021 chegou para nós Repleto de desafios a serem superados Mas também com diversas oportunidades Para enriquecer a nossa fé E nossa esperança O Papa Francisco, inspirado pelo Espírito Santo Presenteou a Igreja com o ano de São José E nos apresentou diversas virtudes Presentes na vida e na ação Do Pai Adotivo e de Jesus Essas virtudes fizeram um presente Também na vida do Beato Padre Victor Que era um servidor com o coração de Pai Assim como São José Padre Victor sonhou os sonhos de Deus Aprendeu de Jesus o significado verdadeiro de ser Pai E foi com esse sentimento Que conduziu e evangelizou o povo a ele confiar Enfim, toda a sua vida Nosso Beato soube dar seu sim Generoso, superando as angústias que surgiram Dos mais pobres e necessitados Vamos rezar nesta novena As virtudes de Pai Que o Beato Padre Victor Soube também manifestar Em sua trajetória Virtudes estas Que são reflexos do Pai amoroso Que está nos céus Que ao contemplarmos a vida do nosso querido Beato Padre Victor Possamos também manifestar este amor paternal de Deus Por todos os irmãos e irmãs Como cristãos, discípulos, missionários do reino Queremos seguir o exemplo de Padre Victor Na evangelização E também na vivência da caridade Manifestando a unidade da igreja Pela misericórdia Amém Amém Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Pra fazer Tua vontade Pra viver do Teu amor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor O Senhor é o pastor Que me conduz Contra-me os nunca vistos Me enviou São chamadas de fermentos São irmãos E por isso responde Aqui estou Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Pra fazer Tua vontade Pra viver do Teu amor Pra viver do Teu amor Pra fazer Tua vontade Pra viver do Teu amor Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Da história Da história e da vida Do Teu amor E por isso E por isso responde E por isso responde Aqui estou Diz-me aqui, Senhor Oitavo encontro Padre Victor Senhor Dedicado Construtor Do Reino A vida do Beato Padre Victor Em nossa vida Hoje já vivenciamos O oitavo dia da nossa novena Em família Em que olhamos para o Beato Padre Victor E queremos aprender com ele As virtudes necessárias Para também sermos santos Ao nosso modo Seguindo nossa vocação É claro Sem deixar de lado A santidade Que é a vocação De cada batizado e batizada Padre Victor Durante a sua vida Soube viver Uma profunda comunhão com Deus E isso não fazia dele Uma pessoa desligada Da sua realidade Antes exigia dele Posturas Decisões Ações Que todas as pessoas Podiam notar Sua comunhão com Deus Se revelava Sobretudo No modo De lidar Com os desafios da vida Na relação Com os necessitados No zelo Com que levava a Eucaristia E os demais sacramentos A todos os seus paroquianos Em tudo Demonstrava A intimidade Com que Deus O trabalhava Não é indiferente A vida humana Mas chega Ao ponto de assumi-la Para redimi-la E santificar-la Demonstrar a relação Com Deus Nas ações É o que mais evangeliza Às vezes Muito mais Do que palavras bonitas Ou oposições Que querem agradar A todos Testemunhar A Deus É mais do que isso E como O nosso querido Patriarca São José Que na sua simplicidade No seu silêncio E também na sua obediência E coragem O Beato Padre Vitor Foi um grande Luseiro Neste mundo Bem perto de nós Senhor Nosso Deus Se eles puderam Nós também Podemos Movidos Pelo Espírito Santo Que recebemos Em nosso Batismo Queremos Dar testemunho De vós Seguindo Os ensinamentos E de acordo Com a salvação Alcançada Por Cristo Como São José E o Beato Padre Vitor Inspirai-nos A dar-nos Testemunhas De vós Amém A palavra de Deus Ilumina Nossa realidade Para uma intimidade Com Deus Que nos converta Verdadeiramente É indispensável Ouvir o que Ele tem a dizer Cantemos Abrindo Nossos ouvidos E preparando Nosso coração Para isso É como a chuva Que larga É como o fogo Que abraça Tua palavra É assim Tua palavra Não passa Por mim Sem deixar Um sinal É como a chuva Que larga É como o fogo Que abraça Tua palavra Tua palavra É assim Não passa Por mim Sem deixar Sem deixar Um sinal O Senhor Que o Senhor E pisado E pisado E pisado Vós Vós sois O nosso Pai O nosso Pai Que está nos céus Palavra da salvação Glória Glória E luz Sal E luz Sal Que Possibilitou Talvez Talvez O Senhor Obrigado 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 E dos santos De nossa vida Mas também Pela palavra Que nos foi dirigida Apresentamos a Deus Nossas preces Dizendo Ouvimos Senhor Ajudarmos A ficarmos Sempre Íntimos Do Senhor Pela Vossa Palavra Para nela Basearmos Nossa vida E nossas ações E assim Colaborarmos Na construção Do Reino Ouvimos Senhor Fortalecemos Quando o testemunho Do Senhor Exigir Mais de nós Principalmente Quando for necessário A denúncia Das ações Do mal Que o impedem O brilho E a glória Do Senhor Ouvimos Senhor Olhar Pelos Que têm mais Dificuldade De viver A coerência Entre A vida A nossa vida E a vossa Para que não Desistam De buscar E se converter Todos os dias Ouvimos Senhor Abençoe a todos Os que estão Neste período Desafiados Diante Deste tempo Que vivemos Dando A cada um deles Testemunhos No cuidado Na caridade E no respeito Aos irmãos Ouvimos Senhor Acolhei Ó Pai As preces Que vos apresentamos No Espírito Santo Por Jesus Cristo Vosso Filho Que Conosco Vive e Reina Para sempre Amém Vamos fazer agora A nossa Oração Final Encerrando Este nosso Oitavo dia De encontro E de oração Queridos irmãos e irmãs Ao rezarmos Nesta novena O tema Beato Padre Victor Um servidor Com o coração De Pai Somos chamados A refletir A paternidade Cuidadora Do nosso Beato Agradecidos A Deus Por tão cativante E bonito exemplo De Beato Padre Victor Rezemos a oração Do Pai Nosso Como filhos Que necessitam Do coração Misericordioso Do Pai Pai Nosso Que estás Nos céus Santificado Seja O vosso nome Venha a nós Com o vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O Pão Nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Como filhos amados De Deus E necessitados De um amor Caridade Peçamos a intercessão Do nosso querido Beato Para que possamos Nos aproximar Do coração bondoso Do Pai E nos espelharmos A Ele Ó Deus Vos Vos Modelaste-os O Beato Francisco de Paula Victor Segundo o coração De Vosso Filho Jesus Pelo bem Que fez As crianças E aos pobres Concedemos A virtude da caridade Para amarmos A vós E aos irmãos E irmãs Por Cristo Nosso Senhor Amém Agradecidos a Deus Por este nosso encontro Os cérebros De que o Seu amor Nos envolve Agora é o momento De praticarmos O Seu amor Assim como Jesus enviou Os apóstolos Para serem testemunhas Da ação Do Espírito Santo Ele Nos chama A partilhar Sua palavra E que saibamos Então manifestar No rosto Dia a dia O amor Que Deus Nos criou E nos salvou Padre agora Concederá A todos vocês A benção Com a relíquia Do reato Padre Victor A cruz Que ele carregava Consigo E andava Em toda A nossa paróquia E região Levando conforto A todas As pessoas Que necessitavam E a cura Através Dos sacramentos E de Deus Ele Recebeu E administrava Em Seu nome O Senhor Te abençoe Te guardo O Senhor Te mostre Seu rosto Radiante E tenha Piedade De Ti O Senhor Te mostre O Seu rosto E conceda A paz Pedindo A proteção De Deus Desça sobre Vós A benção Do Deus Unipotente Todo-Poderoso Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Permaneçamos Na paz Do Senhor E que Ele Nos acompanhe Sempre Graças A Deus Amém 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 Um pulo alegre Silvana Cheio do Mais Curador Para cantar as virtudes de seu querido pastor Para cantar as virtudes de seu querido pastor Salve, ó grande amigo, salve, ó benfeitor Defende-nos do perigo nas áreas do teu amor Defende-nos do perigo nas áreas do teu amor Três contas, cama, meia, o valor de um grande varão Que tudo fez nesta vida, pelo nome e pela expressão Que tudo fez nesta vida, pelo nome e pela expressão Salve, ó grande amigo, salve, ó benfeitor Defende-nos do perigo nas áreas do teu amor Defende-nos do perigo nas áreas do teu amor Amém Abma, Senhor bem-vindo, ó Padre Pinto Aposto da caridade Tira junto de Deus Abençoa esta cidade Tira a ajuda de Deus Abençoa esta cidade Salve, ó grande amigo Salve, ó bem feita Refrente-nos do perigo Nas áreas do teu amor Refrente-nos do perigo Nas áreas do teu amor Nas áreas do teu amor Legenda Adriana Zanotto